Fazer um show grande pra gente é o objetivo da banda, né? Levar mensagem sempre pro maior número de pessoas possíveis. E fazer isso com a casa lotada, aquela sensação, a pressão da galera, a vibe, se torna um momento único. E poder coletar essas imagens e transferir tudo isso pra dentro do videoclipe com uma música nossa e poder estar mostrando pra todo o país aí, pra todo mundo conhecer, é um sonho que tá prestes a se realizar. Mais um videoclipe do Sr. Bamba aí.